Olá fashionistas, vou estar aqui na frente, acabei de acordar e agora vou fazer o meu ritual, o meu ritual de pegar o almoço, põe-me sempre um chá com leite de amêndoas para acordar e ter energia para o dia todo e vou-vos mostrar a minha rotina de colher de papel de manhã e depois à noite para ver o que eu estou a usar e trago-vos a marca que eu amo aqui. Eu estou completamente apaixonada desde que a minha amiga Vanessa apresentou-me a Elanígia, eu sou o que faço. Então agora que o inverno me der de linha porque o cuidado é redobrado e começo sempre a tomar o meu chá, esse aqui da English Breakfast, descafeinado porque tira-me completamente de sono. Não sei o que de manhã, preciso de estar a acordar, não é mais energia, mas opto sempre pelo descafeinado porque não tem muita cafeína e é isso. Vamos lá, vamos começar. O meu leite, califia. Não tem açúcar e é de sabor de baunilha, livre de soia, não tem glúten, não tem nenhuma gordura e só tem gordura natural de amêndoa, mais cálcio do que propriamente o leite. Ou seja, é um achado. Normalmente compro na secção de orgânicos da Sainsbury, que eu soube colocar aqui. Para quem também aprecia, já sabem, podem encontrar lá. Como esse momento de manhã é daquelas pequenas coisas que nos fazem sentir-nos vivas e faz a diferença no dia. Pronto, vamos lá beber o meu chá. O sabor é muito agradável. E esse ser logo de manhã é tão bom. Já é outono, de verdade. O meu sabor favorito é a bombilha. Porque tem bombilha, eu estou lá. Até já. A primeira coisa que eu faço. Ah, tenho-vos que contar a minha que eu estou a falar, que eu mudei, é Superfood. E a primeira coisa que eu uso logo de manhã é este gel de uma mesa. Para os tiras de água. Chama-se Superfood. Faz-se a aula de moscas. Então, ele é extremamente bom. Vou falar um pouco desta linha para saber o que eu ando a fazer. Basicamente, esta linha tem algumas notas, claro. Faço a pesquisa e depois venho cá a contar. É benéfico para a pele. E alguns dos benefícios são. Eu estou sempre na mesma cantiga e a mesma lantainha. Vocês já devem estar fartas. Que é nutrir, hidratar e limpar. Esse é o segredo da pele. Pelo linda, pelo jovem, pelo radiante. Com um brilho natural. Este é o seu dedo. Nutrir, limpar e hidratar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Isso já sabem. A fórmula é aquecida como planta. Nutre densamente. Tem açúcares naturais derivados de probióticos. Mais qualquer papel para a saúde da pele. Então, basicamente, eu acho que é porque eu preciso agora, que no inverno, a pele se seca com mais facilidade. E a Elemis é simplesmente a minha marca favorita. Desde que a minha amiga querida, a Vanessa, apresentou-me. Eu não largo esta marca. E os produtos duram mesmo. Eu compro normalmente duas vezes ao ano. Mas dura bastante. Ou seja, o verão e o inverno. E ainda tenho produtos que eu comprei no início do ano. Que ainda estão cá e vão durar. Porque uma pequena quantidade faz um milagre. Porque você já sabe. É mesmo muito bom. E eles fazem sempre, estão sempre a criar linhas novas. Sempre a cuidar da nossa pele. É uma questão só de estarmos atentos e saber, claro, conhecer a nossa pele para depois comprar os produtos. Sem dúvida. A dermatologista é importante ir para conhecer-nos a nossa pele. E depois, eu agora, por exemplo, estou com uma borbolinha porque daqui a nada já chegou a priori. Mulher, eu sofro. Mas, enfim, entretanto, fico mais sensível, tenho interesse mais a comer doces e afins. Mas não há desculpa. Temos que cuidar da pele. E eu sou mesmo exigente quanto a isso. E faço o passo a passo religiosamente. Eu sei que há dias que eu chego cansada. Não quero nem saber pôr água na cara. Mas, dentro, manter a rotina para ter uma pele saudável. E uma pele muito líquida, nesse caso, muita água. Também ajudo. 33 anos. Mas, com a pele... Enfim. Vamos lá, então. Agora, a curiosidade continua. Ajuda a resplandecer a pele com a hidratação vital. A nutrição é saudável. E a auto-refrescura. Clou. Ou seja, leva-nos... A ver aquele brilho extra. Então é isso. É antioxidante. Toda a linha. E, principalmente, o óleo. Que eu vou mostrar a seguir. E... Tem ômega. Rico. Em brócolis. Eu adoro brócolis. Agora, ter esse produto à base de plantas. Com o brócolis. Que é o meu alimento favorito. O abacate tem brócolis. E tem pumpkin seed. Óleo. Tem óleo de sementes da pumpkin. É. São esse trio de vegetais. À base de plantas muito saudáveis. Que, realmente, fazem com que a tua pele fique radiante. A sério. Ela mexe. É um amor mesmo. Não o vivo sem. Já sabem. Então. Basicamente, o abacate é como ele. É mesmo. Já vos mostro. É mesmo verde. Tudo a base de planta. A cor é mesmo esta. Ela é líquida. E faz... E cheira verde. É mesmo planta. Cheira muito verde. E não faz muita espuma. Eu tenho um barbo de desaceto. Não faz. É muita espuma. Porque o sabão. É realmente a querida pele. E nós não queremos nada disso. Faço sempre a massagem. Usando principalmente esses dois. Os dedos. E faço. O movimento circular. Lá com a cor. Calma. Dando muita atenção na zona teia. Que é mais oleosa. No caso aqui. O queixo. Até nada. Não vou fazer o queiro. Mas é isso que eu queria lhes mostrar. O passo a passo. E o que eu faço. Agora vamos lá. Ao passo seguinte. Que é o tónico. Olhem para esta maravilha. É re-hidratante. Tentamente refrescante. E é muito agradável sentir-nos. Vamos lá fazer isso. Acontecer. Vou ligar a mais perto. Para eu ver. E o borrifo na perna. Na cara. Depois o júri do algodão. Venho. Vou ligar carinhosamente. A sensação de refrescante. Eu quero. Não. Olhem para isso. A cara foi limpa. Foi lavada. Olhem para a sujeitada que sai. Para terem noção do que é que é. Como é importante usar o tónico. Como é importante. Fazer uma segunda. Tive beleza. Depois do banho. Verem. Aguante a dar. Tive beleza. Eu chego mesmo mais perto. A terem que. A minha pele. Os coreanos. Dizem que. Se sentirmos esse. Chope. Chope. Porque a pele. Está. Completamente. Boa. E hidratada. Truques. Tem que. Ele é tudo a sério. Chope. 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 E aí. Chope. Caraca. O que eu tenho? O que eu tenho. Deixo. Deixo. Algo. Segundos. O que eu tenho. Até eu absorver bem. Meninas e meninos, olhem para isto, esta maravilha, sinto-me assim, cientista, tanto seguro nisto. Faço este movimento para atirar o que eu quero. Claro que não vou usar isto tudo, vou diminuindo. Eu acho que assim já está bom. O que vamos lá fazer? A magia acontecer? Como será? Basicamente todos os dias é isto. Vamos lá. 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 A capela fica deslizada, nem precisa esforçar muito, mas vem aqui, vem aqui, vem aqui, um dia depois ela desaparece, não sei como é que é, o que é que nos acontece quando vem aqui? E eu tenho sempre vontade de ver com o susto, 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 susto. Espero muito que tenham gostado, vou gostar de mais hoje aqui na noite, ainda por ser mais ou menos igual, e depois a noite já é praguiça, por medo e essas coisas, mas enfim, fica firme, bem sufocada, para poder continuar, hidratar, bem possível, ser feliz, já à noite, continuamos no chá, só muda mesmo o sabor, que à noite gosto de ver o chá verde, esta marca é muito, muito boa, e para acompanhar aquela hora da ceia, como que está à noite, gosto de comer essa barra de amêndoas, que é salteado com caramelo, é proteína, tem proteína, acho, e não tem glúten, tem 10% de proteína, e a marca desta aqui, encontra-se a venda no pesco, que é outro supermercado aqui, e tem algumas calorias, acho, tendo um pano, e é isto, então até já, que já vou mostrar a minha rotina da noite, beijos! Olá, fashionista, isto agora é a hora do O, com curiosidade, que eu faço sempre, agora que voltei nas minhas caixas, o meu afro, afrolandia, como é bem chamado, eu uso sempre, sempre, um lenço, sempre, com um santinho, para proteger os meus filhos, e do vidro, por isso, este é o meu look, para dormir, nunca, porque sei, tenho sempre que ter alguma coisa na cabeça, para me ajudar, sem frizz e pontas do pichão, por isso já sabem, como é que se diz, quem tem cabelo neutral, tem sempre que ter cuidado para tudo, enfim, vamos agora à metina da noite, depois do meu chá, e da minha barra, muito bem, mas, a pessoa faz sempre isso, para ter uma ceia, antes de ir para cá, a cara, aprendemos a cabada do dia inteiro, e a olhada está desse tamanho, mas, pô, a pessoa não liga, e o que eu faço? Eu acho que não há muito segredo, o mais importante, para quem usa maquilhagem, é desmaquilhar-se, claro, lavar a cara, ou não, dependendo do tipo de maquilhante que tenha, e fazer a rotina da noite, confesso que é mais rápido, porque estamos loucas para ir para a cama, e depois de um dia longo, ou não, mas estamos sempre com vontade de ir para cá, para ir dormir, e ter aquelas horas de som, por isso, no meu caso, ou quase nunca, lavo a cara, à noite, acontece uma vez ou outra, no rosto, antes de ir, e depois de andar, esses lives, que estão há crianças, mas muito agradáveis na pele da Simple, sério, adoro, 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 fizeram agora uma edição especial, e é muito, muito, muito bom, é, como se fosse uma água bem solar, mas com, em lencinhos, é, como mais uma linha, não dá, é a ideia, então, e a edição é limitada, tenho a comprar mais, eu vou procurar, esses lencinhos, esse por acaso, é o mesmo, o último, não tem nada aqui dentro, bom, mas eu ganho mais, basicamente, vou usar dois, esses, e, e, dobro, meio, dobro, outra vez, eu venho, fazer a melhor mudança, e, normalmente, olhem para, e o que eu não sei se vai, ah, dá, deu para ver, a impureza do dia, né, os fatores, e os estudantes, que estão lá fora, a impureza do dia, a impureza do dia, a impureza do dia, os fatores, e os estudantes, que estão lá fora, e, então, fica fresca, fresca, e pesca, e, pronto, para perceber os produtos e a dor, então, venho com o tónico, e, talvez, o meu amigo, o meu melhor amigo, agora, bem, não disse, quando mostrei a rotina do dia, quantos ml é que cada produto tem? Desculpa, mas eu vou deixar os pormenores aqui em baixo, eu prometo, mas, é, tem 200 ml, e vai durar, porque já estou, e o colifador, é uma mais valida, claro que o algodão absorve muito o produto, mas, eu acho que, sendo o colifador, e das palmeiras na cara, e, pronto, não uso o algodão para não, para o produto todo, não ir no algodão, mas, eu não consigo, parece que tenho alguma coisa lá a grudar, tenho mesmo que usar o algodão para, para o movimento, por chance, e, vamos lá, mais uma vez, e, eu venho com o algodão, olhem como o algodão está braco, seja limpa e vai a pele, com orgulho, e, venho com o algodão, tirando o chefe, e, como podem ver, eu não economizo na hora do burrihar o fólico. Vida, parece que dá vida, não arde, não. Isso é muito bom, muito bom, você não sai agradável. Uhul! Uhul! Isto é alegria para ir dormir, não acredito, Karen. E venho com o óleo, ah, como não disse, vou dizendo, esse óleo tem 15 ml, mas não é óleo, dura, 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 para uma eternidade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, o assunto de focar, já sabem, não é focar mesmo, eu estou a usar a minha luz aqui, que ilumina, mas não vai ser fácil focar. Estou a gravar no telé, é mau. A questão de ser um selfie. Perder a cara. É como, eu mostrei na retina da manhã. Um, duas, três gotas, e faço a massagem. Antes que vá no óleo. Não se esqueça do meu pescoço. Não se esqueça do meu pescoço. Gosto de beber aqui nos óleos, já que não estou a usar serum. Mandê-los hidratados, porque é um óleo. Hidratado. Bastante. O meu vizinho de casa está pensando, o que é que ele sabe que faz esse barulho de banhar e a noite? O que será? O que será? Esta maravilha. Ok. Vai, estou pronta. Para receber o creme da noite. A outra cereja do bolo, do bolo, do bolo. A socagem é muito fraca. Diz aqui, superfood, night cream, prebiotic, night cream, creme de nuit, prebiotic, em francês. Três chiques do barril. A pessoa esqueceu-se da língua e agora só falo essas coisas. Na profundidade, uma hidratação vital, da pele. Mas eu posso dizer mais coisas, não é? Eu acho que sim. Então, é rico em ômega. É um creme de noite. Para alimentos secas. E de... Constituição de quinoa. E de leite de alimentos, doces, sono, aluno, tudo assim cantando. E também, a saúde autorefrescante da pele. Ou seja, dá aquele ar autorefrescante na pele. Muito bom. Usar todas as noites na pele limpa e seca. Gosto de essa mulher, acho muito bom. De frente. Se tem uma amiga que recebe de tudo de pele, tem só que ser mesmo a sortuda e ganhar presentes. Obrigada, amiga. I love you. Ela é chamada de terceira. Não, é sério. Já vos mostro o truque para dormirem que nem bebês. Vamos lá começar. Tiro a papinha e vamos lá fazer a coisa acontecer. Ela tem uma curiosidade. A cor é mais verde. Dura a noite. Está vendo? É mesmo o cantinho que eu vos disse do tamanho de uma uva. Só mesmo para poupar o produto. Não preciso de grandes cantidades. Ponho logo de volta porque eu não vou dizer simpureza. Nem pensar. Faço. Essa destruição dos dedos. E... Ai, eu levo verde. Eu levo verde. Um segredo é espalhar. Espalhar bem. Espalhar. 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 Espalhar a minha pele. Ver líquidos. E... Esse é o segredo, beleza? Que eu conheço e que eu vou levar. Levo a vida. Não há nenhum truque. Não há nada. Eu faço para além disso. Quero saber de vocês, quais são os vossos rituais de beleza e como eu cuido da pele no inverno. No todo inverno, temos tendência a ter a pele mais ressecada. Quero saber. Quero trocar essas ideias convosco. Espero realmente que tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, que agora o que é isto, cara? É um segredo. É um óleo de massagem muito bom, que ajuda na hora de dormir. Digo, diz aqui, Life Elixir Massage Oil Sleep. Muito bom. E eu simplesmente só tenho que agradecer a minha amiga, que realmente ela ajudou-me com esse produto, que muitas vezes custa conseguir dormir, fechar os olhos e aí vem o sono. Não é? Sempre. Como é que se diz? Temos insómia? Não há explicações. Então, tem olhos de ervas. Quer dizer, é como eu realmente às vezes venho muita dificuldade. Em dormir é bem refrescante. O cheiro é refrescante, parece planta também. Eu estou mesmo nessa fase de planta. Ponho assim, uma pequena quantia nas mãos. Passo aqui, passo aqui. É mesmo que são nessas zonas. E aqui, muito braço. Mas como quero dormir bastante bem hoje, vou já fazer a festa, está bem? E ponho aqui. E agora é mesmo tchau, tá? Eu quero dormir. Agora tenho mesmo que ir dormir. Beijos. Até o próximo vídeo. E bons sonhos para hoje. Beijos. Beijos. E sete. E episodes. E sete.